O equipamento multiparâmetro HANA HI98194 vai em uma maleta para transporte com molde interno, certificado de análise, manual de instrução ECD, caixa dos acessórios, solução calibração rápida, célula para calibração rápida, equipamento, cabo de conexão USB, sonda multiparamétrica com cabo e capa de proteção dos eletrodos. Os eletrodos, condutividade, oxigênio dissolvido e pH ou pH-Urp. Primeiramente é necessária a instalação das quatro pilhas alcalinas tamanho duplo A no equipamento. Esta é a sonda de medição aonde os eletrodos são instalados. É necessário preparar o eletrodo de OD para o funcionamento. Primeiro, remova a proteção com a ponta vermelha. Com a solução eletrolítica código HANA HI7042, adicione dentro da membrana e encha completamente. Encaixe o anel de vedação na borda da membrana, retire eventuais bolhas de ar e rosqueie até o final da ponta do sensor oxigênio dissolvido. É importante que não tenha ar dentro da membrana. Esta é uma seringa de silicone muito importante para a vedação e para facilitar o encaixe no soquete da sonda. Para isso, basta uma gota para cada anel de vedação dos eletrodos. Passe em toda a circunferência do anel de vedação Vermelho, pH, azul, condutividade, branco, oxigênio dissolvido. Todos os eletrodos têm uma fenda em seu conector. Esta fenda tem que ser encaixada exatamente na guia localizada no soquete de conexão. Após o correto encaixe entre o conector do eletrodo e o soquete da sonda, usa-se uma chave Allen para rosquear os eletrodos. Este tem que ser rosqueado até o fim do curso. Desta maneira, todos estão montados. Oxigênio dissolvido, condutividade, pH e temperatura que é fixo. Quando for usar, remova o recipiente de armazenamento do eletrodo de pH, que deverá ser reposto quando não for usar. Use sempre a proteção dos eletrodos nas análises. Assim, a sonda montada pode ser conectada ao equipamento e ligada posteriormente, pressionando o botão ON-OFF. Logo após a inicialização, a sonda do eletrodo pH, o eletrodo oxigênio dissolvido e o eletrodo de condutividade serão reconhecidos, indicando que foram montados corretamente e estão prontos para uso. Pressione o botão Medição. Esta é a tela inicial. Para alterar a linguagem para português, o menu, Sistema Setup, Mitter Setup, Vai em Linguagem. Escolha português. Pressione ESC repetidamente para voltar à tela inicial já em português. Para selecionar os parâmetros que deseja analisar, pressione Menu, Ajuste de parâmetro, Selecione parâmetro, e assim ative todos os parâmetros que serão exibidos na tela inicial. Se inicialmente não aparecer todos, pressione o botão número 9, assim aparecerá todos os outros. Após o uso, armazenar o eletrodo de pH, exclusivamente com solução de armazenamento, para ficar mais de 3 dias com a sonda parada, é aconselhado remover a membrana do sensor de OD, limpar com água, e seco guardar com tampa de proteção. Desta maneira, ele será melhor conservado quando não estiver em uso. Rosqueie a tampa de proteção, guarde na maleta sempre com o cabo de sonda desconectado do equipamento, para evitar que dobre ou torça os condutores internos, do cabo ou do conector. Desta maneira, o seu equipamento multiparâmetro HANA será melhor conservado. Música 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 Música